Já é verão Quando um grande amor se vai O coração de gente chora Quem eu amo foi embora Quem eu amo foi embora Sem ela minhas noites não tem lua Sou passarinho sem ter asas para voar Se ela não vai mais voltar Não vou viver sem a luz do seu olhar Sem a luz do seu olhar Ai eu te amo O amor é lindo e eu te amo Ai eu te amo O amor é lindo e eu te amo Ai eu te amo Sem ela minhas noites não tem lua Sou passarinho sem ter asas para voar Se ela não vai mais voltar Não vou viver sem a luz do seu olhar Sem a luz do seu olhar Ai eu te amo O amor é lindo e eu te amo Ai eu te amo O amor é lindo e eu te amo Ai 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 eu te amo Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi amassando, a gente se descuidou Eu estou com medo, acabou o nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuxico começou Eu estou com medo, acabou o nosso segredo Estamos na língua do povo, o fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi amando, a gente se descuidou Eu estou com medo, acabou o nosso segredo Nosso romance não é mais segredo Uma língua ruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu 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 Procuro pela madrugada Estrada calada, calada e fria Pensamento a mais de mil Tudo é solidão Como louco pela rua Confessei-lhe à lua e ao meu coração Que essa saudade me arrasa Só volto para casa quando a encontrar Oh, pombinha mensageira Oh, pombinha mensageira Leva o meu recado Quero tanto lhe dizer Estou apaixonado Por favor, diz-lhe pombinha Quanto estou sofrendo O meu pobre coração De dor está morrendo Como louco pela rua Confessei-lhe à lua e ao meu coração Que essa saudade me arrasa Só volto para casa Só volto para casa Quando a encontrar Oh, pombinha mensageira Leva o meu recado Quero tanto lhe dizer Estou apaixonado Por favor, diz-lhe pombinha Quanto estou sofrendo O meu pobre coração De dor está morrendo De dor está morrendo Por favor, diz-lhe pombinha Minha vizinha Minha mulher já está brava comigo Porque a vizinha não para de incomodar Minha mulher já está morrendo Minha mulher já está brava comigo Porque a vizinha não para de incomodar É dia e noite ela quer uma empurradinha e agora o seu fosquinha só pega se eu for lá É dia e noite ela quer uma empurradinha e agora o seu fosquinha só pega se eu for lá Se ela deixar vou dar uma empurradinha, uma empurradinha, uma empurradinha Se ela deixar vou dar uma empurradinha, vou pegar com força o fosquinha da vizinha Se ela deixar vou dar uma empurradinha, uma empurradinha, uma empurradinha Se ela deixar vou dar uma empurradinha Vou pegar com força um fosquinha da vizinha Se ela deixar vou dar uma empurradinha Uma empurradinha, uma empurradinha Se ela deixar vou dar uma empurradinha Vou pegar com força um fosquinha da vizinha Se ela deixar vou dar uma empurradinha Uma empurradinha, uma empurradinha Se ela deixar vou dar uma empurradinha Vou pegar com força o fusquinha da vizinha Aviso ao pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Aviso ao pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Quantas meninas bonitas eu tenho aqui do meu lado Esta noite ninguém dorme, todo mundo acordado Na hora da despedida, aí a menina chora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vá-se embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vá-se embora Aviso ao pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Tendo amor e saúde da vida eu não reclamo Eu amo a vida que eu levo e eu levo a vida que amo Ganhei o ouro do sol, ganhei a prata da lua Estou ganhando o amor de quem mora nesta rua Estou ganhando o amor de quem mora nesta rua Aviso ao pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Aviso ao pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito desta casa e eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui Eu vou ficar por aqui Aviso ao pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Pá, hoje senti uma grande vontade de falar de ti Pá, e simplesmente me deixei levar por tudo o que senti Hoje em minha mente veio a lembrança do que sou sem ti Pá, quero dizer-te morro de saudade sem te ter aqui Pá, e se por vezes a tristeza invade os meus sentimentos Pá, eu faço tudo para recordar os nossos bons momentos E, nesses momentos as recordações Cheias de alegria Cheias de alegria por ser teu filho um dia Sempre que a noite cai Sempre que a noite cai Vem, vem a tua imagem e meu pensamento Vai amigo, é grande falta que me faz A todo momento E, nesses momentos Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Pai, e se por vezes a tristeza invade os meus sentimentos Pai, eu faço tudo para recordar os nossos bons momentos E nesses momentos as recordações cheias de alegria Por ser teu filho um dia Sempre que a noite cai A tua doce voz é como o meu ouvido A querer-me dizer-te adoro, filho meu Estou aqui contigo Sempre que a noite cai Vem-me a tua imagem e o meu pensamento Pai, amigo, é grande falta que me fazes A tua doce voz é como o meu ouvido Na 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 Ela encasquetou, que quer dançar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer dançar agora Ela está cismada, que a mulherada está em cima do meu pé Eu estou a enrolar e o tempo a passar, mas casar é o que ela quer Eu disse meu bem, para o ano que vem realizo os sonhos teus Mas se pressionar eu só vou casar a gosto de Deus Ela encasquetou, que quer casar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer dançar agora Já falei com ela que eu gosto dela e um dia eu vou casar Mas eu acho cedo e tenho medo de não me acostumar Ela está no clima, ela está em cima e eu no desespero Se apertar assim teu marco para 30 de fevereiro Ela encasquetou, que quer dançar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer dançar agora Já falei com ela que eu gosto dela e um dia eu vou casar Mas eu acho cedo e tenho medo de não me acostumar Ela está no clima, ela está em cima e eu no desespero Se apertar assim teu marco para 30 de fevereiro Ela encasquetou, que quer dançar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora Ela encasquetou, que quer dançar agora Ela encasquetou, que quer dançar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer dançar agora Moça, eu não sei falar Coisas bonitas para te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, mas se tu parares um pouco para me ouvir Em alguns minutos vais-me descobrir E chegar bem fundo no meu coração Moça, eu só penso agora contigo ficar Pois eu estou querendo mesmo é me casar E se me achares careta eu te peço perdão Pois eu quero falar com teus pais Pedir a tua mão E se você aceitar o amor de um filho O teu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola é uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa para te conquistar O braço da viola vai-me consolar Até tu preso vês Teu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, mas se tu parares um pouco para me ouvir Em alguns minutos vais-me descobrir E chegar bem fundo no meu coração Moça, eu só penso agora contigo ficar Pois eu estou querendo mesmo é me casar E se me achares careta eu te peço perdão Pois eu quero falar com teus pais Pedir a tua mão E se você aceitar o amor de um filho O teu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola é uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa para te conquistar O braço da viola vai-me consolar Até tu preso vês Teu coração Minha espécie de menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Senda a batida que a todos agita E tu menina bonita Não seja exceção Me espécie de menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Senda a batida que a todos agita E tu menina bonita Não seja exceção Fim de semana hoje vai ter festa Eu vou dançar até romper o dia Muita bebida e emoções bonitas Toda a gente dança Toda a gente dança com muita alegria Dou um abraço forte na morena Colo o meu rosto Levo na loirinha E bem baixinho Digo ao seu ouvido Menina bonita Hoje vais ser minha Me espécie de menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Senda a batida que a todos agita E tu menina bonita Não seja exceção Me espécie de menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Senda a batida que a todos agita E tu menina bonita Não seja exceção Fim de semana hoje vai ter festa Eu vou dançar até romper o dia Muita bebida e emoções bonitas Toda a gente dança com muita alegria Dou um abraço forte na morena Colo o meu rosto Levo na loirinha E bem baixinho Digo ao seu ouvido Menina bonita Hoje vais ser minha Me espécie de menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Senda a batida que a todos agita E tu menina bonita Não seja exceção Me espécie de menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Senda a batida que a todos agita E tu menina bonita Não seja exceção Me espécie de menina bonita Me espécie de menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Senda a batida que a todos agita E tu menina bonita Não seja exceção Me espécie de menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Senda a batida que a todos agita E tu menina bonita Não seja exceção Foste a minha luz em noites Escura O meu remédio O meu remédio A minha cura O meu caminho certo Foste O pôr do sol no fim da tarde Hoje és a dor da saudade Quando em mim desperto Choro Choro Lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Sem ti Esta casa está vazia A nossa cama está tão fria Deus que desespero Sem ti Com esta dor que me consome Sem ti sou o mais fraco homem Para sempre te espero Choro Lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Choro E até o sol não quer brilhar Sobra um travesseiro Sobra um travesseiro Até te encontrar Até te encontrar Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Até te encontrar Atrás da mulherada Atrás da mulherada Atrás da mulherada Eu vou quebrando Vou rasgando Com a bota empoeirada Atrás da mulherada Atrás da mulherada Atrás da mulherada No bailão No rodeio Sou mais eu Sou mais eu nessa parada Atrás da mulherada Atrás da mulherada E quando chego no baile Ouço o meu povo A minha sede de paixão vai aumentando Eu danço o reggae Eu danço o vaneirão e o rock Do chuião e o foco Eu tiro a poeira do chão Eu danço o reggae Danço o vaneirão e o rock Do chuião e o foco Eu tiro a poeira do chão E pra morena mais bonita Do salão Eu grito Oh paixão Oh paixão E se a loirinha acendear O meu coração Eu grito Oh paixão Oh paixão E pra morena mais bonita Do salão Eu grito Oh paixão Oh paixão E se a loirinha acendear O meu coração Eu grito Oh paixão Oh paixão Vem cá morena Sai da janela Anda a ver a lua Como está a torrela Vem cá morena Sai da janela Sai da janela Anda a ver a lua Como está a torrela A lua quando vai subindo Por detrás da montanha Por detrás da montanha É uma solidão É uma solidão É uma solidão Até parece uma coroa De prata Coração da mulata Está lá do meu satã Eu quero ver melhor Sim, vá Vem cá morena Sai da janela Sai da janela Anda a ver a lua Como está a torrela Como está a torrela Agora quero ver só paulinhas Assim, assim Vem cá morena Só quero ver felicidade Só quero ver felicidade Vem cá morena Vem cá morena Sai da janela Sai da janela Anda a ver a lua Como está a torrela Como está a torrela Eu sou covói Eu sou covói E adoro esta vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores Querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade Ter liberdade E o filho de razão Esta é a vida Que eu sempre quis Levando a tropa Eu vou pelo mundo Sorrindo e cantando Sou muito feliz Vai assim, vai lá Muitas mulheres bonitas Me querem Muitas promessas De amor Recebi Mas meu destino É vagar pelo mundo Sempre cantando Sou muito feliz Muitas mulheres bonitas Me querem Muitas promessas De amor Recebi Mas meu destino É vagar pelo mundo Sempre cantando Sou muito feliz Agora quero ver o solo Segurar em cima Assim Eu 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 Muitas mulheres bonitas Me querem Muitas promessas Muitas promessas De amor